No vídeo de hoje vamos tentar zerar Pokémon FireRed com o time dos Sete Pecados Capitais, como assim? Estou falando dos pecados, como avareza, gula, inveja, ira, luxúria, preguiça e orgulho. E eu não estou falando daquele anime horrível onde o protagonista bulina a própria mulher, sério, quem fez aquele anime tem problemas. E por favor, eu sei que tem obras que até podem se basear nesses pecados, mas quem me falar que Chaves foi baseado em Sete Pecados Capitais, por favor, se afaste de mim, porque dizer que o Chaves é um esfomeado é terrível. E eu vou pegar um time que tem integrantes que possuam um ou pelo menos dois desses pecados, ok? E quais são as regras? Não posso usar itens de batalha, só podemos usar os pecadores em batalha. E se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho, afinal, quem comenta primeiro aparece no próximo vídeo, assim como fez a Mari Carvalho. Obrigado! E o nome do nosso protagonista é Pecados. O Pokémon que pegamos primeiro é o Charmander, representando o pecado do orgulho. E o único golpe que ele usará será o metrônomo. Por quê? Coloquei o golpe metrônomo para definir o pecado do orgulho, porque o orgulho geralmente impede de ouvir os outros, então você acaba agindo por conta própria e isso nem sempre sai como esperado. E eu fiz isso justamente porque o Charizard do Ash estava todo orgulhoso e não obedecia de forma alguma. Como eu não consegui colocar o jogo para ele sempre me desobedecer, eu botei ele para só usar o metrônomo. E além do golpe do Pokémon, a Nature também fala muito sobre o pecado. Veja só, Adamant significa inflexível, o que reflete a ideia dele de ser resistente a qualquer opinião externa. E sendo orgulhoso, ele acabou atacando com Bounce e Giga Drain. Se eu dissesse que ele lutou bem, ele ficaria mais orgulhoso. É melhor eu ficar quieto. Capturamos então o nosso próximo Pokémon, o Mankey. Qual o pecado ele terá? Lendo a definição da evolução dele, o Primeape, olha o que diz. Ele está sempre escandalosamente furioso. Se ele der início à perseguição, ele irá rastrear tenazmente o alvo, não importa quão longe. Acho que é meio óbvio, não é? Ele representa a ira. O nosso Primeape é da Nature Rash, que significa impulsivo. Eu acredito que em momentos de ira nós nos tornamos impulsivos. O Mankey demora mais para aprender Rage, que significa fúria. Mas eu coloquei logo de início para representar o pecado da ira, ok? E Brock, vamos lá. Damos golpes de Karate e rasteiras nos Pokémon de Pedra. Atacar Pokémons pode representar fúria, ok? E chegando no rival, a gente dá dois golpes de Karate no Pidgeotto. O Orgulho não escuta nada nem ninguém e fica fazendo várias coisas questionáveis. Mas ele derrota o Abra. Nos golpes Karatecas, Squirtle é vencido a Ratatá também. E a gente vai enfrentar a Misty e, surpreendentemente, o Charmander derrota no Overheat. Mas derrotar o Storm não é nada fácil. A gente perdeu muitas. Como a gente não consegue vencer, capturamos então mais um Pokémon, o Meow. O Meow é baseado no Manekineko, o gato que vem para trazer riquezas para quem tiver ele. Basicamente, é um ídolo para quem quer dinheiro. Se fosse Bíblia, seria Mamon. Além disso, o Meow aprende o golpe Payday, que é dia do pagamento. Eu sei o que você pensou, rapaz da quinta série. Isso é feio. Que pega dinheiro para si. O Meow representa a avareza, o apego excessivo ao dinheiro. A habilidade do Meow é Pick Up, que o permite pegar itens após a batalha. E eu deixei ele com a Nature Sassy, que significa atrevido. Pra ser um ladrão, sem vergonha, tem que ser atrevido mesmo. Então, a Misty cai em Karate Shop, Ice Army recebe Metronomy, que dá Glare e paralisa. Com a avareza, ataca um Thief, que rouba item, né? E atacamos com Fury Swipes, arranhões de fúria. Foi difícil, mas vencemos. Chegando no rival, a gente ataca com os dias de pagamento. Ninguém gosta de boletos, não é mesmo? E eu não posso excluir esse golpe. Heartgate vence, mas cai no Ice Wind. War Toro cai em Karate Shop crítico e Cadáver também em alguns golpes. Aí o Manky, no nível 28, evolui para Prime Ape. Prime Ape é o Pokémon Porco Macaco. Ele é do tipo do lutador. O Prime Ape tem 105 de ataque e o resto é bem medíocre. E bora enfrentar o Surge. A avareza da Various Payday. Orgulho derrota em Silver Wind. E Haishu cai em Karate Shop. Meow, no nível 28, evolui para Pershing. Pershing é o Pokémon classudo. Ele é do tipo normal. Ele tem um temperamento cruel. Cuidado. Se ele levantar a cauda para cima, é sinal de que ele está prestes a atacar e morder. Pershing tem muita velocidade. E o resto dos stats é ruim. Chegamos então no seu Giovanni. O Metronome deu várias coisas. Mas a única coisa que deu certo foi o Rora Bean. Iria derrota os outros em golpes Karatecnicos. Não existe a palavra, mas eu gostei de inventar. Chegamos no rival e o Pidgeotto cai em Paydays, junto com o Rowling. E o Exército de Cadabra em Thieves. O Artoro vem e atacamos com Thieves e Paydays. Iria derrota em Karate Shops. Encontramos o Snorlax. Qual pecado ele vai representar? A Gula ou a Preguiça? Bom, ele vai representar os dois. Sim, por quê? Porque olha o que está escrito no Pokémon Leaf Green. Já começa chamando ele de muito preguiçoso. E ainda diz que ele só come e dorme. Então, sabendo disso, eu chamo ele de pregula. Preguiça mais gula. E por ser preguiçoso, a natureza relaxada é o que faz mais sentido. A habilidade dele é a gordura grossa, que define o corpo dele. E ele tem os golpes. Amnésia, porque ele esquece dos problemas quando come. Investida de corpo, porque ele possui um grande volume corporal. Rest, que significa descanso. E Snor, que significa ronco. Snorlax é o Pokémon adormecido. Ele é do tipo normal. Snorlax é um Pokémon forte. Ele tem muito HP, ataque e especial defesa. Encontramos, então, o Pokémon Dito. Ele representa a inveja. Ele sempre quer ser aquilo que o outro é. Dito é o Pokémon transformação. Ele é do tipo normal. É dito que o Dito pode recombinar livremente sua própria estrutura molecular para se transformar em outras formas de vida. E ele apenas aprende o golpe transformar, que o faz copiar vários atributos do oponente. Olha que tabela bem interessante que explica isso. E a nature, usada para o Dito, é a Impish. Ou Travesso. É autoexplicativo. Este cara aqui troca uma Poliwhirl por uma Jinx. Que em tese a gente não consegue trocar o nome. Mas com o Pekka Rex a gente consegue sim. A Jinx é chamada de Luxúria e é da nature danada. É autoexplicativo, né? A habilidade previne atração. E golpes são beijo amável, atração, psíquico. Porque a Luxúria, ela acaba acabando com o teu psicológico. E a Spunt que não tem muito a ver. Mas depois eu adiciono um outro golpe que tem a ver sim, tá? Jinx é o Pokémon forma humana. É do tipo gelo e psíquico. A Jinx foi escolhida como representante da Luxúria. Porque tanto no anime quanto no Pokémon Stadium, vemos ela dando beijos por aí. Jinx tem bom especial ataque e boa velocidade. O fato dela ser um Pokémon psíquico em canto também auxilia muito. E bom, contra a Erika decido usar apenas a Luxúria. Que aprendeu o raio de gelo. De vez em quando ela dá um gelo nas Paixonites dela. E a gente vai até aqui, usa o item Finder onde estava o Snorlax. Porque ele queria, porque queria sobras de comida. Então vamos pegar essas sobras de comida pra esse guloso. Então o nosso orgulho aumentou. Ele cresceu até virar um Charizard. Charizard é o que um chama. Ele é do tipo fogo e voador. Charizard tem 109 de especial ataque e 100 de velocidade. E Koga, bora lá. Koffing cai em psíquicos. E bom, todo o resto dos venenos também. É isso aí. Se você tiver uma mente forte, você pode acabar com todo o veneno que está na sua mente. E aqui eu perdi um tempo capturando 50 Pokémon para conseguir o XP Share. Por quê? Bom, eu vou até essa rota aqui, onde tem Ratatai e PJ. E eles dão EV de velocidade. Eu quero cenar a velocidade do Ditto. Aí eu ganho uns stats a mais de velocidade. Só pra eu acabar conseguindo me transformar antes de ser derrotado. E bom, vamos enfrentar o rival. A Luxury ataca um Ice Beam, Psychic. Depois o Pregula vai dando Body Slams. O Snorlax com Leftovers é bem chato, não? Bom, aí o The Guilty cai no Ice Beam. E contra a Lacazan, o Pregula usa golpes físicos. E já logo em seguida vem o Giovanni. Todo o time dele é forte pelo lado físico. Mas não especial. Psychic, Seismin e o vencem. Sabrina me assusta um pouco. Mas creio que a força ofensiva do Pregula derrota geral. E é o que faz. Embora o Venomoth acabou resistindo. Os outros caem um golpe só. Blaine, meu humano, vamos lá. Growly cai em Body Slam e Pony tem vários. O Ira só dá um golpe atravessado e o Pregula dá Body Slam. Vamos enfrentar o Giovanni, Psychic e Ice Beans. E um Pokémon com pouca especial defesa. Nada de novo. E rival é nosso. Ice Beam no Pidgeot, Rhyhorn, Psychic no Growly. Blastoise cai em vários Body Slams. E Agatha Guilty cai em Ice Beam e Alakazan em vários Ice Beam. E chegamos na Elite 4. A Lorelei recebe vários Body Slam ou melhor. O Zilgong dela leva Body Slams. Pregula tem dificuldades no Cloyster, mas o derrota. Depois de 3 ataques, o Snorlax é vencido. Lapras não resiste ao golpe atravessado e o quebra tijolos. E Jinx cai no Body Slam. Chegando então no seu Bruno, o Onix resiste ao Cross Chop e é derrotado em outro golpe. Se não bastasse, ele pega o outro Onix que é vencido da mesma forma. Hitmonchan cai em Psychic, mas uma Champ resiste. Uma Champ cai em Cross Chop. Hizmonlee vence e derrota em alguns golpes com o Metronome. Mas cai em Body Slam. E Agatha é chata, mas 3 dos Pokémon caem em Psychic. Agora vem o Gengar. Ele é problemático. A gente dá Transform e o problema é que ele nos deixou dormindo. A Vareza dá uns Thieves que não são o suficiente. O Orgulho deu 2 Metronome, que foram Swifts, mas depois decidiu atacar. Inveja estava dormindo e agora dependendo do Orgulho, mas não é bom. Aqui eu faço o Haunter se gastar, porque eu dei Rest. E quando eu acordo, dou a Omnisia e enfim. Ele não consegue me derrotar, ele até chega em estado de Struggle. Só que aí ele derrota todo mundo. Foi um caos. Na Revante a gente pega Inveja e foi uma boa isca. Porque a Vareza depois deu Taunt que o previne de usar golpes estratégicos. Afinal, quando você está perto de um ladrão, é meio difícil pensar de forma estratégica, né? Então com Thieves e com o Psychic derrota o Gengar. E Luxúria derrota o Haunter. E bom, qual é o lance? O lance é que o Garns dormiu, sonhou e se apaixonou. E isso abalou o psicológico. A Inveja se transforma e dá uma carita assustadora. Mas o Aerodactyl aumenta todos os stats, o que é problemático. Damos golpe lutador e raio de gelo. E aí todos os dragões não resistem ao gelo da Luxúria. E enfim, chegamos no rival. É nóis. O Pidgeot cai no raio de gelo junto com o Rhydon. Contra o Arcanine eu tenho medo, eu sou sincero. Eu troco até pro Ira só pra, enfim, alguém levar um dano mesmo. Mas aí eu acabo trocando pro Orgulho, que erro o Overheat, mas acerto um Explosion. Cara, maravilhoso, muito obrigado, cara. Então com a Inveja nos tornamos Alakazan. Damos Future Sight e Recovers. E então com o Pregula damos Body Slams. Ele gastou todas as poções de cura que tinha e aí acaba sendo derrotado. O Exeggutor recebe Fake Out e Taunt. Foi muito bom porque isso impediu ele de dar Sleep Powder. Luxúria dá Ice Beam. Blastoise recebe Attract. Love the Kiss. Então caem de versus Psychic. E mano, eu realmente não achava que eu ia vencer de primeiro rival. Sério, ele ter usado Explosion foi maravilhoso. Eu achava que o Arcanine poderia ser horrível pra nós. Esse desafio, ele demorou um pouquinho mais do que eu esperava. Porque foi bem no início ali que eu pensei sobre usar o Metronome. Mas, né, de início só usar o Metronome era chato. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E obrigado você, que é membro do canal. Muito obrigado mesmo, isso ajuda demais. E se você quiser ver o próximo vídeo, cara, clica aí. Que é eu tentando usar o Confirmed Red, obedecendo os 10 mandamentos. Eu acho que mais aleatório do que isso não pode ficar. Então clica porque esse vídeo é bom, tá? Deus te abençoe, valeu, falou, tchau, tchau.